O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, um debate especial com expectativas e projetos das parlamentares. No documentário Memórias do Parlamento, a história das mulheres na política. Primeira corrida de rua da Alerj acontece no próximo domingo. E as dicas da agenda cultural para o seu final de semana. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom dia! No domingo será realizada a primeira corrida de rua da Alerj. A iniciativa do Departamento Médico da Assembleia Legislativa tem o objetivo de incentivar os servidores e familiares a praticarem exercícios físicos. O percurso vai do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, até o Porto Maravilha. Serão 5 quilômetros de corrida, 3 de caminhada e mais 100 metros para as crianças. A linha de chegada será no próprio palácio. Ontem os kits foram distribuídos. Essa servidora vai trazer toda a família para o evento. Peguei para a minha neta, peguei para a minha filha e o meu, lógico, estão participando junto nessa corrida. Tem gente que se preparou, mas também atletas de primeira viagem. Não estou treinada, estou indo na cara, na coragem. Estou indo pela participação. Vamos participar desse circuito. Ah, eu já estou treinando, já faço a musculação, já corro. Então a expectativa está bem grande, bem alta. E representando o Departamento Médico, vamos com tudo para a corrida. 5 quilômetros? Vai aguentar? 5 quilômetros? Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos conseguir! Vamos conseguir! Enquanto os atletas correm, o palácio ficará aberto para visitas guiadas. Esse evento para a gente é muito importante porque ele atrai o público externo para o Palácio Tiradentes, ativa o Centro Cultural do Corredor Histórico, que é onde está o Palácio Tiradentes, no coração da Praça 15. Então para a gente é uma honra abrir as portas para receber os visitantes, os corredores também. E para as crianças também foi preparada uma visitação especial. A gente vai ter uma programação especial também para o público infantil, com uma visita mais lúdica, um pouco mais voltada para esse público infantil, que tem o imaginário do palácio, como um palácio da Cinderela, enfim. Então vai ser bem bacana. Então quem vier para a corrida Kids, 7h30, depois pode trazer seus filhos e as crianças aqui para o Palácio Tiradentes. Nossa equipe também já pegou o kit, já que a TV Alerj vai transmitir a corrida ao vivo a partir das 8h da manhã. Pois é, e como se preparar para as corridas de rua? A prática vem se tornando cada vez mais popular aqui no Rio. É preciso seguir uma alimentação especial antes dos exercícios? O repórter Paulo Vitor Viviani vai esclarecer as nossas dúvidas com a nutricionista Alexia Carvalho. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Eu confesso que eu estou um pouco ansioso para essa corrida porque eu também vou participar. Vou aproveitar a presença da nutricionista Alexia Carvalho para tirar algumas dúvidas a respeito de como se preparar para essa corrida, né doutor? Como se preparar para essa corrida? Qual a alimentação ideal? Então, 3 e 5 quilômetros não tem uma necessidade de suplementação tão grande. É manter o de sempre o básico, totalmente básico. Se alimentar bem no dia anterior. O mais importante é fazer todas as refeições. Manter um carboidrato adequado, principalmente à noite, onde a gente vai dormir, vai se preparar, o corpo vai absorver tudo direitinho para a corrida e a disposição no dia seguinte. Não ingerir bebidas alcoólicas no dia anterior também é uma recomendação muito importante, mesmo sendo sábado à noite, tá? E água. A hidratação é o mais importante de tudo. No dia anterior é isso. E depois de uma corrida de 5 quilômetros, de uma caminhada de 3 quilômetros, como se recuperar dessa atividade física? Bebendo água. Muita água, de verdade. E se alimentando bem. Comidas leves, alimentos fáceis de digerir. Salada, carboidratos complexos, assim, mais integrais. E no dia também, que eu esqueci de falar, 2 a 3 horas antes da corrida, é muito importante tomar um bom café da manhã. Fácil de digestão também, um pão integral, dois ovos. É a minha recomendação. Obrigado, doutora, pela participação. Então, prestar atenção, né? Nada daquela feijoada, daquele churrasco, de ingerir bebida alcoólica, deixa isso para a próxima semana. Vicente, voltamos com você no estúdio. Nem pensar nisso, né, PV? É só água mesmo. E no Dia Internacional da Mulher, as mensagens das deputadas Lucinha, Verônica Lima e Célia Jordão. Dizia que nós acaminhamos bastante, temos que comemorar. Mas tem muitas coisas ainda que têm que ser resolvidas, né? É um momento de reflexão. Não refletir, porque a mulher, ela trabalha igual ao homem, por muitas vezes ela ganha menos do que o homem no setor de trabalho. Às vezes, na mesma empresa, desempenhando a mesma função, ganha menos. E a mulher também tem a questão da dupla jornada de trabalho, que ela vai, trabalha, chega em casa, tem uma conta de filho, arruma a casa, fazer comida. Então, nós temos que comemorar. Sei que o parlamento aqui está votando matérias importantes em relação à questão do direito da mulher e vamos avançar cada vez mais. Mas dizer que é um momento importante, né? Um momento de reflexão, mas um momento de dizer. A mulher hoje, na sociedade, tem uma representatividade muito maior do que tinha 10 anos atrás. E nós estamos vivenciando isso no dia a dia. E aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos de parabéns, porque tem vários projetos de lei que beneficiam a questão das mulheres, mas principalmente no nosso dia a dia, né? A mulher está sempre sendo representada pelo parlamento em qualquer setor da sociedade. É um mês de celebração, mas é um mês também de luta, né? Nós ainda estamos lutando para consolidar direitos que são fundamentais para as mulheres, para as mães, mulheres trabalhadoras. Direito a ter uma creche segura para deixar seus filhos, direito à saúde integral das mulheres, né? Políticas de combate à violência, ao feminicídio, que ainda é muito marcante no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então, é um mês de celebração, mas é um mês de muita luta e de muita resistência. E aqui na LERJ, a gente vai ter aí um mês inteiro para aprovar uma série de legislações, de proposições de deputados e, sobretudo, de deputadas, para defender o direito das mulheres no Rio de Janeiro. Direito a ganhar salário igual, a ter saúde, a ter acesso à qualificação profissional, enfim, uma série de direitos que ainda são negados para as mulheres no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Chegamos ao mês de março, um mês muito emblemático para nós, mulheres. A começar pelo dia 8 de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é marcado pela luta das mulheres por melhores condições de trabalho. E também é o março violeta, lei de minha autoria, que fala do combate à discriminação ao mercado de trabalho. A nossa luta não pode parar, nós, mulheres, temos que estar sempre trabalhando para que, cada vez mais, os nossos direitos sejam garantidos. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem bastante otimista. Vamos continuar juntas, dentro da sororidade, para que nós possamos avançar cada vez mais. Juntas, nós somos mais. Parabéns, mulheres. Felicidades a todas as mulheres. No giro de hoje, o Rio concorre a Prêmio Internacional sobre Natureza nos Ambientes Urbanos, cardápio especial nos restaurantes populares e um encontro de carros antigos que vai tirar o seu fôlego. O Rio de Janeiro está participando de uma premiação da Associação Internacional de Produtores de Horticultura, voltada a cidades com foco na natureza nos ambientes urbanos. O Rio concorre com finalistas da África do Sul, Reino Unido, Austrália, China, Estados Unidos, Alemanha, Quênia, Arábia Saudita, Romênia e Portugal. O projeto, que representa a cidade carioca na categoria de Infraestrutura Urbana, é o Parque Ritali, que começou a ser construído em fevereiro de 2023. Niterói concorre com o projeto Parque Orla Piratininga, na categoria Coesão Social. A premiação será em setembro, na Holanda. Os três restaurantes populares administrados pela Prefeitura do Rio, localizados em Bangu, Bom Sucesso e Campo Grande, vão servir hoje um cardápio especial pelo Dia da Mulher. No restaurante Getúlio Vargas, em Bangu, haverá também um bolo para festejar os 351 anos do bairro da Zona Oeste. Durante todo o mês de março, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda vai fazer ações voltadas para as mulheres também nas 19 cozinhas comunitárias cariocas. A refeição, em todos os três restaurantes, custa R$ 2,00. Você que gosta de carros antigos, a pedida neste sábado é a exposição do Veteran Car Club, no Freeway Center, na Barra da Tijuca. São esperados mais de 100 carros de diversas marcas e décadas. A exposição começa às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. E um mutirão de exames e serviços está sendo realizado hoje, especialmente para as mulheres, no Largo da Carioca, aqui no centro do Rio. O repórter Paulo Vitor Viviani está no local e tem mais informações sobre o evento. PV, são mais de 40 serviços, é isso? É isso, Vicente. Mais de 40 serviços. É uma parceria do Governo do Estado com a Defensoria Pública e mais de 22 órgãos e entidades. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa ação é a Defensora Pública Flávia Nascimento. Quais são as atividades que estão sendo oferecidas aqui, qual o trabalho da Defensoria e a iniciativa desse evento? Bom dia. A iniciativa desse evento se deve à celebração e o marco desse Dia 8 Internacional de Luta pela Conquista dos Direitos das Mulheres, luta pelos nossos direitos e nada melhor do que celebrar esse dia prestando serviço às mulheres, às mulheres fluminenses. Então, a gente se reuniu nessa grande ação para prestar à Defensoria Pública atendimento jurídico, atendimento jurídico especializado a mulheres em situação de violência, exames de DNA, reconhecimento de paternidade e associado aos serviços da Defensoria, todos os serviços prestados pelo Estado às mulheres fluminenses. Muito importante a gente destacar que tem aqui o caminhão para fazer os exames, como mamografia, ultrassonografia, exames muito importantes que as mulheres devem fazer anualmente. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Gênero também está presente, além de todos os outros serviços, mostrando que o Estado do Rio já está executando uma política que é fruto da luta das mulheres. Tudo isso foi uma demanda muito grande das mulheres. A demanda por trabalho, a gente também tem aqui um equipamento que está cuidando da questão da empregabilidade, de trabalho e renda. O trabalho é uma luta das mulheres, vaga em creche, saúde, tudo isso a gente vê hoje nesse grande evento feito para as mulheres. Somos nós com as mulheres fluminenses. Obrigado pela sua participação, doutora. Reforçando, mais uma vez, que são mais de 40 serviços oferecidos aqui e vai funcionar aqui no Largo da Carioca até às 3 horas da tarde. Vicente, voltamos com você no estúdio. Aproveitar que é tudo de graça, né? Veja agora na Agenda Cultural as dicas para o seu fim de semana com cinema, teatro e muita música. Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com uma programação especial para celebrar o Mês das Mulheres. No dia 8 de março, o espetáculo Mãe Baiana chega ao CCBB. A peça joga luz sobre o papel da mulher negra na sociedade. Amigos, nós somos muitos e somos unidos. Basta que a gente se pire uns para os outros e a magia acontece. Mãe Baiana estreia no Dia Internacional da Mulher e fica em cartaz até o dia 31 de março. De quinta a sábado, às 7 horas da noite e aos domingos, às 6 da tarde. O Clube de Leitura CCBB 2024 irá abordar sobre a literatura negra feminina no Brasil. As escritoras Marilene Felinto e Eliana Alves Cruz se encontram para debater sobre cor e gênero na criação literária. O evento também terá participação especial da poeta e filósofa Viviane Mosé. O encontro vai ser no dia 13 de maio, a partir das 5h30 da tarde. No Dia Internacional da Mulher, o projeto musical Pique Carioca apresenta a show da banda Fundo de Quintal, na quadra da Estácio de Sá. No evento, que promete marcar história no berço do samba, a abertura fica por conta do grupo Aquelas Coisas. O encontro está marcado para o dia 8 de março, a partir das 9h da noite. E a cantora Elba Ramalho retorna ao palco do Teatro Municipal do Rio, junto à MPB Jazz Orquestra, que reúne músicos do próprio municipal. A compositora e multi-instrumentista vai dar vida ao espetáculo Elba Ramalho e Orquestra, interpretando sucessos que marcam sua trajetória de 46 anos de carreira. O encontro vai ser no dia 12 de março, terça-feira, às 7h30 da noite. O espetáculo Claustrofobia transita entre a estranheza e o humor. O monólogo narra o encontro entre um ascensorista, uma executiva ambiciosa e um porteiro que sonha em ser policial. É o meu primeiro dia. Eu estou um pouco nervosa. Não, Sérgio! Nervosa! Nervosa não, Sérgio! Você está calmo, eu vou limpar e você está com vontade. Se você está nervosa, mais nervosa você ficará! A temporada vai até o dia 14 de abril, de quinta a sábado, às 7h da noite, e aos domingos, às 6h da tarde. Com Letícia Collin e Michel Melamed, a comédia Um Filme Argentino promete arrancar muitas gargalhadas do público. A peça está em cartaz até o dia 21 de abril, no Teatro Adolf Bloch. Quinta, sexta e sábado, às 8h da noite, e aos domingos, às 6h da tarde. A comédia Ordinário chega ao Rio para a curta temporada. Em uma mistura de circo, teatro e humor, a peça conta a história de três soldados. Um valentão, um atrapalhado e outro que quer desistir antes da guerra começar. A temporada vai até o dia 24 de março. As sessões são de quinta a domingo, às 8h da noite. A cantora espanhola Carmento abre turnê na América do Sul com o show no Rio de Janeiro. Referência do neofoclore espanhol, a apresentação da cantora faz parte da turnê do seu novo álbum La Serrana. O encontro está marcado para o dia 14 de março, quinta-feira, às 7h da noite. A entrada é gratuita. O monólogo Eu Não Sou Harvey, o desafio das cabeças trocadas, estreia no Teatro Café Pequeno no dia 8 de março. O solo é inspirado nos últimos dias de vida do ativista Harvey Milk, o ícone na luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Entre uma coisa e outra, existe uma ligação. Porque tudo tem ligação com tudo. A temporada vai até o dia 31 de março, às sextas e sábados, às 8h da noite, e aos domingos, às 7h da noite. A Caixa Cultural apresenta a mostra de cinema do coração do Brasil. O evento conta com 21 produções desenvolvidas no centro-oeste do país, além de palestras, bate-papos e sessões especiais. A programação traz filmes indígenas, curtas e longa-metragens de ação e ficção científica, além de atividades voltadas para o público com deficiência e transtorno do espectro autista. O homem que exalou o nosso mega-sena, chave para incriminar o Estado brasileiro por crimes praticados contra populações periféricas. A mostra ocorre até o dia 17 de março. Confira os dias e horários das exibições pelo site. Muitas dicas legais, né? Em homenagem ao Dia das Mulheres, a TV Alerj tem uma programação especial hoje à noite. Às 9h, o Toda Mulher traz um debate sobre as expectativas e projetos das parlamentares. E às 10h da noite, vamos reexibir o documentário Memórias do Parlamento, que conta a história da luta das mulheres pelo espaço na política. Elas ganharam visibilidade recentemente, mas a força e o pioneirismo das mulheres dentro do parlamento vem de longe. No segundo episódio do projeto Memórias do Parlamento, nosso foco são as mulheres na política e o impacto de suas trajetórias, lutas e leis na vida de toda a população. A sociedade conjugal, até com 38, o homem era quem era o chefe da família, a sociedade conjugal. Do lar ao cúlpito do parlamento, não foi uma caminhada fácil, mas quem diria que seria? A política é máquina de morrer, gente. Sim, é o seguinte, hoje é dia 23 de dezembro. O papai não é o que chegou. E você está aqui, você não deu o próprio, ele presenta o seu filho, você não fez nada. O bom dia Alerje fica por aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br Não esquece que no domingo tem transmissão ao vivo da primeira corrida de rua da Alerje, a partir das 8 horas da manhã. E na segunda, às 9, o Bom Dia Alerje está de volta. Um bom dia para você e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.